E para surpresa de todos, a gente não fica só atônito com o que houve sobre a basejada. A gente fica atônito também com o comportamento dos militares bolsonaristas. Porque a gente tem que começar a chamar as coisas pelo nome. Nós não podemos chamar de Forças Armadas uma meia dúzia de generais entrecristas que trabalharam em Portugal. Não podemos chamar de Forças Armadas uma meia dúzia que desonra o Brasil, entregando o patrimônio material. E o que de fato está acontecendo nesse país é que a cada momento do Supremo Tribunal Federal é chamado a fazer justiça, entra no circuito um militar bolsonarista ameaçando o Supremo, dando o telefonema, dizendo que tem 300 mil homens armados, tweetando para constranger os ministros da Suprema Corte. Eu fico me perguntando, eu fico me perguntando o que se passa na cabeça de alguém que chegou a general diante de tanta entrega do patrimônio nacional.